E aí pessoal, o Master Game aqui, vamos dar sequência com o rumo à Elite, Coaster United em primeiro lugar, 5 pontos à frente do Bradford City. Pessoal, no episódio de hoje teremos 3 partidas pelo campeonato, chegaremos na rodada de número 34, quase reta final da terceira divisão. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui no episódio, vamos começar a primeira partida de hoje, é contra o Mansfield, eu tô vendo que é o nosso adversário. Eu vou dar uma olhada no calendário, porque a gente precisa descansar os nossos jogadores pra final da Copa Carabao, que é daqui a pouquinho, no próximo episódio. Então dia 23, uma partida, dia 26 é Plymouth, e aí no dia 1º é Bristol Rovers. Depois no dia 3, já é final da Copa, ou seja, aqui eu vou ter que usar os jogadores reservas pra poupar todo mundo pra grande final contra o Crystal Palace. Então tem que pensar lá na frente já, o elenco é enxuto, o elenco é curto, e o pessoal, né, se cansa mais rapidamente. Então vamos jogar com força total as próximas duas partidas e depois poupar alguns jogadores. Troquei alguns jogadores aqui, o Guthrie voltou de contusão, está 100% recuperado, então ele está lá no ataque com o Smodics. Coloquei o Deluze no meu campo esquerdo e dei chance pro White como lateral direito da base. Depois eu vou mostrar pra vocês os nossos jogadores da base, aqueles que estão no time já. Eles estão evoluindo bem, eu estou gostando aí do trabalho que a gente está fazendo com os jogadores da base. Nós temos três jogadores que são fixos no coachster agora, que é o Bennett, o White e o Lee. Depois eu mostro pra vocês as estatísticas deles. Beleza? Bora lá pra partida. Mansfield em 11º, parte de cima da tabela. São 14 pontos de diferença entre nós e bastante coisa. O Mansfield está disputando por fora pra subir pra próxima divisão. Que sensacional, a gente conseguiu ajustar o time pra caramba, hein. Sofremos apenas 17 gols, cara. Que defesa que a gente tem, apesar dos tropeços, né. Aí no começo da temporada principalmente. E agora o ataque está melhorando também, então o nosso saldo de gols está ficando bom. O Mansfield também vir na 4-4-2, vai me atrapalhar um pouquinho. Uma tática que é bem cadenciada, né. Tanto no meio campo como na defesa. Rose e Angle lá na frente. A saída vai ser do time visitante. Eles que vão dar o pontapé inicial. Começou os primeiros 45 minutos. Esse é o Angle. Abertura lá com o White. Olha só, nossa zaga está toda despreparada, hein. Rose, cruzamento fechado. White tira dali. Opa, boa o Deluze, retomou lá. São 3 contra 3. Esse é o Deluze. Tem o Guthrie no meio. Passe é pro camisa 9. Capricha. Cara, chutei embaixo da bola. Lamenta, Guthrie. Ah, estava impedido. Então beleza. O Mansfield está tentando passar a bola. Tentando sair da nossa marcação. A gente está fechando bem o meio campo. E forçando o erro deles, como aconteceu agora. Tem que aproveitar essa chance. Guthrie. Olha o Deluze lá. Isto. Corre o Deluze. Entra em diagonal. Tem espaço. Olha o carrinho. Ah, eu ia dar o corte. A bola foi pra fora. Escanteio. Capricha, Maddison. Capricha. Escanteio cobrado na cabeça do Guthrie. Logan tira dali. Sobre ainda é nossa. Domina a Maddison. Está entrando aqui em diagonal. O passe é pro Smodics. Vamos lá. Marcação está em cima. Pedalou Smodics. Tentando espaço. Encontrou o Guthrie aqui. O Deluze está no lado direito, hein. Apoiando por aqui agora. Cruzamento. Escanteio. De novo. De novo, Maddison. De novo. Agora a bola está voando lá pro Guthrie. Logan tira. Mais um escanteio, hein. Mais um. Maddison de novo. Saiu o Logan. Dá um soco nela e afasta. Esse é o Maddison. 45 minutos, hein. Finalzinho da primeira etapa. Passou pro Smodics. Não tem muito espaço. Correu o Deluze. Olha ali. Cara, o passe era pro Guthrie. O goleiro saiu e defendeu. Apita o juiz. 0x0 intervalo. Estamos jogando bem. Estamos pressionando a equipe do Mansfield. Por enquanto, nada de colocar a bola no fundo do gol. Mas vamos lá. Manter a pressão. Coloquei o Slater no lugar do Murray pra dar uma descansada no meio campista. Lembrando que a gente tem que pensar nas próximas partidas. Então vamos descansar ele. E quem sabe depois o Luke James entra também. Ou então sai o Maddison. Enfim, vamos fazer alguma troca pra fazer um rodízio no time. Seguimos agora pra segunda etapa. A saída é do Guthrie. Vamos lá, pessoal. Começou. Aqui, ó. Quero jogar na cabeça do Guthrie, hein. Escanteio cobrado. Tá indo pra ele. Tira Anderson. Vamos lá. É nossa. Que a gente consegue dar o toque de cabeça. Sobra com ele. E o lápis de livre aqui, ó. Passando aqui pro Slater. Olha a chance do chute. Desviou. Pra fora. Troca de passes. Esse é o Melis. Thomas. Rose. Troca de passes rápidas do Mansfield. Desceu o Angle. Olha aí. Marcação em cima. Não deixa ele chutar. O Atmogo. Excelente zagueiro. Lá vem a equipe do Mansfield. Rose. Passou pro Thomas. Tem espaço. Devolveu pro Rose. O chute rasteiro. Pra fora. Vamos aproveitar. Colocar o Wright. No lugar de Smodics. Aí o Maddison vira o segundo atacante. E o Wright vai pro lado direito. McDonnell. Nossa, cara. Não foi impedido? Não. Angle tá com a bola. Olha aí o chute. Pra fora. Desceu o Lápis. Deu o volantão. Tá se aventurando pro lado direito. Achou o Guthrie aqui. Pediu o apoio. Ixi. Guthrie tentou. Recuperou a bola, hein? Slater. Pro Odeluzi. Olha ali pro Guthrie de novo. Dominou mal. Vamos lá, pessoal. 90 minutos. Dois de acréscimos. É a chance. Wright. Corre, Guthrie. Isto. Passa de novo pra ele. Vamos passar de novo pro Guthrie. Pra enganar a defesa. Maddison. Olha aqui o Odeluzi, cara. Olha aqui o Odeluzi. O passe foi pra ele. Muito alto. Então, cê da marcação. Falta. Última chance da partida. Bola parada. Maddison. Toma ela. Se concentra. Camisa 8. Vamos lá. Escolheu o ângulo do goleiro. Quem sabe, hein? Quem sabe o gol da vitória sai de uma bola parada. Um gol de falta. Escolhi bem o canto. Capricha. Maddison. Nas mãos do goleiro Logan. Não deu. Apito o juiz. Final da partida. 0x0. Empate amargo contra o Mansfield. Domínio total na primeira etapa foi nosso. Domínio total na segunda etapa foi deles. E deu a lógica. 0x0. Empate. Pra ver como o jogo tava trancado. Nosso zagueiro Watmogo foi eleito o melhor jogador da partida. Nós ainda temos alguns pontos de vantagem. Tá aí, ó. Mesmo com o empate. Agora são três pontos de diferença entre nós e o Bradford City. O jogo daqui a pouco é contra o Plymouth. Eu vou mostrar pra vocês os nossos jogadores da base. Que eu tô orgulhoso deles da evolução que eles estão tendo. Vamos lá então mostrar aqui no elenco pra vocês. O primeiro deles é o goleiro Bennett. Ele tá com 17 anos. Cresceu um ponto de overall. Eu parei de treinar ele pra treinar os laterais. E outros jogadores que vieram da base. O que ele evolui tem a ver com as partidas que ele joga. E daqui a pouco eu tenho que voltar a treinar. Pra ele crescer ainda mais. Ele já tem overall acima do Walker. Mas algumas partidas aí ele deixou a desejar. Então eu coloquei ele na reserva. Ele tem a função crucial no elenco. O salário dele é 440 libras. Pouquíssimo. O outro jogador que veio da base. Que eu também tô contente com a performance. É o White. O lateral direito tá com 16 anos. Evoluiu 7 pontos. Desde que ele subiu da base. O valor dele é de 700 mil libras. Evoluiu 288% o seu valor de mercado. White eu espero que fique no time. Desde que ele evolua mais né. 64 ainda é um overall muito baixo. Pra ter no Colchester. E o outro jogador. Eu acho que o melhor que nós temos aqui. Que veio da base. É o Lee. Peter Lee. Ele tá com 16 anos também. Overall 66. Evoluiu 11 pontos de overall. O valor de mercado dele é 1 milhão e 200 mil libras. 605% de aumento. Caramba. A função dele no elenco é de promessa. O cara promete ser realmente um excelente meio campista central. Ele tá indo muito bem. 5 estrelas de fintas. Só que 1 estrela de perna ruim. Olha só como ele tá evoluindo os pontos ali. São 12 pontos de controle de bola. 11 de dribles. 16 de finalização. Vai ser o futuro do meio campo do Colchester United. No rumo à elite. Nós não temos nenhum atacante da base. O que é uma pena. Eu gostaria de ter alguém. Que é a que fosse da base lá na frente. Pra brilhar. Mas nós temos apenas o Mitchell. Que é do lado esquerdo. Ele tem 16 anos. Não tá evoluindo. Porque ele se machucou na primeira partida que ele jogou. 3 de fintas. 3 de perna ruim. Não tá crescendo muita coisa. 2 pontos de dribles. Esses 2 de marcação. 1 de força de chute. Enfim. Não tá tendo muito desenvolvimento. Justamente por causa da contusão. Ele tá quase voltando. Aí ele vai ter oportunidades. Com certeza. Mas eu espero evoluir esses caras. Eu quero manter eles na equipe. Eu quero que eles sejam o futuro do Colchester. O Bennett com certeza fica. O Lee também. O White precisa evoluir mais. E o Mitchell. Bom. Ainda não jogou. Então vamos ver como é que fica. Certo. Vamos avançar os 3 dias que nós temos aqui de descanso. A partida contra o Plymouth Argyle. Eu lembro que na nossa primeira partida contra eles. Nós perdemos né. O time meio do Rumelich. Acho que a gente sofreu uma derrota de 1 a 0. Quem sabe eu mudo isso agora. Uma revanche. Bora lá. Vamos fazer um teste aqui nessa partida. Eu coloquei o John Stone e o Luke James como atacantes. Dando descanso aí para o Smodics. O Madison fica na direita. Depois eu substituo para descansar também. Mesma coisa com o Mitchell que voltou de contusão. Ele que é da base. Foi pouco testado. Ele vai ter a chance no lado esquerdo do meio campo. Então vamos lá. Enfrentar o Plymouth Argyle. O ex-time do rumo à elite. Destaque para o nosso zagueiro Eastman. Que é o capitão. Já que o Lapsley está descansando. O Lee está no lugar dele. Tá aí. O Plymouth vem com o Taylor e o Carey lá no ataque. O Carey também foi muito indicado para vocês. Porque é um excelente atacante. Plymouth que está em oitavo lugar. Com 49 pontos. Embolado hein. Aquela parte da tabela está completamente embolada. A saída é nossa. Vai ser com o atacante Johnstone. E aí. Começou o jogo. Mitchell. Passou de primeira para o Murray. Brecou. Girou em cima da marcação. Esse é o Luke James. Com pouco espaço. Bateu na zaga. Foi para fora. Vamos lá. Escanteio cobrado. Na cabeça do Luke James. Faba com o Johnstone. Mais um escanteio. Perigo no nosso ataque. Olha aí cara. O Johnstone. Com o pezinho na frente. Bateu no rosto do goleiro. E foi para fora. Vamos chamar alguém aqui. Tantar afastar a defesa. E aí escanteio cobrado. Johnstone. Na trave. Sobra com o Eastman. Na trave de novo. O que aconteceu ali? Esse é o Eastman. Esse é o da marcação. Cruzamento lá. Fechado. Leatherman. Defendeu. Lino caminho. Retornou a bola. Johnstone. Brecou a jogada. Marcos Maddison está com ela. Passou do zagueiro. Conseguiu espaço. Marcos Maddison encheu o pé. Gol. E o do coach esteu. Sim. O dele Marcos Maddison. 1 a 0. Ah moleque. Maddison recebeu. Saiu da marcação. Puxou para a perna esquerda. Que é boa. Olha lá. Encheu o pé no ângulo. Indefensável. Isso aí Marcos Maddison. Está brilhando cara. Ele é do lado direito. Está apoiando no meio campo. Carry. Opa. Errei a marcação. Esse é o Grant Eastman na frente. Está tirado aí. É pressão do Plymouth. Esse é o Wild. Isso é um gol. Murray. Muito bom. Vamos lá. Aqui é 3 contra 3. Quem é que está no meio? É o Luke James cara. Agora é 2 contra 1. Tem ali o Johnstone. O passe é para ele. Gol. Johnstone ao nome dele. 2 a 0. Boa troca de passes cara. Chegamos no ataque bem. Luke James entregou. Olha. Toma essa bola Johnstone. Coloca no fundo do gol. Fácil. Fácil. O James correndo. Passe certinho para o Johnstone. Só empurrar para o fundo da rede. Vamos lá. Está confortável esse jogo a princípio. Podemos fazer algumas oportunidades aqui. Esse é o Maddison. Luke James. Esperou a corrida. Esse é o Johnstone. Está livre para o chute. Leverain defendeu. Manda para o escanteio. Olha aí. Quem é que taca a bola? É o Murray. Tem tempo de mais um. Tem tempo de mais um. Johnstone com ela. Leverain saiu na hora. Apito o juiz. Intervalo. 2 a 0. Confortável. Estamos jogando bem. A equipe do Plymouth não é párea. Para a nossa força. Marcos Maddison. Uma finalização. Um gol. Vou aproveitar e substituir dois jogadores. Está saindo o Lee. Ele está com o cartão amarelo. Vai entrar o Slater. E vai sair o Marcos Maddison. Então eu vou colocar o... Ai, ai, ai. E agora? Vou colocar o Wright no lado direito. Que é a posição de ofício dele. E o Maddison vai descansar. E assim a gente vai para o segundo tempo. Saída do time da casa. Está perdendo por 2 a 0. Começou. Escanteio para a equipe da casa. Correu para a cobrança o Carey. Cobrou mal. Sobe com o Bradley. Chutou para fora. Esse é o Wild. Paca a bola ali. Passe por meio para o Grant. O chute do jeito que veio. Vai para o cima. O Walker estava acompanhando. Marcação em cima. Grant. Passe para o Wild. Olha lá o chute. Walker voa. Não acha nada. A bola foi para fora. O time está todo recuado. O Plymouth está pressionando. Olha lá. Bricou a jogada na ponta. Passou para trás para o Sawyer. Tem a marcação do Wright. Songu. Sobra com o Wild. Marcação falhou de novo. Esse é o Sawyer. Passa para o Taylor. Carey. Olha lá o chute dele. Cara, o Plymouth está chegando. Não está dando certo porque a finalização está muito mal. Esse é o Wright. Carregando pelo meio. Tem o Johnstone correndo. Passe foi para ele. Não estava impedido. Vai lá Johnstone. Chute forte. Lederand de novo. Vamos lá. Finalzinho da partida. 90 minutos. 3 de acréscimo. Olha aí o Johnstone. Quase roubou a bola do goleiro. Perigo. Aí acabou. 2x0 no placar. Vencemos tranquilamente a equipe do Plymouth. E conquistamos os 3 pontos. É isso aí, cara. Voltamos aí a ter 5 pontos de vantagem depois dessa vitória. E olha só, pessoal. No calendário, já está aparecendo a final da Copa Carabao contra o Crystal Palace. Dois dias depois da gente enfrentar o Bristol Rovers. Caramba! A galera vai estar completamente cansada. Então a gente vai ter que usar todos os reservas possíveis nesse jogo aí na próxima rodada. Quero aproveitar e olhar as estatísticas do nosso time no campeonato. Porque nós estamos marcando gols, mas os nossos jogadores não são os artilheiros. Vamos lá. Quero ver quem marcou mais gols no campeonato. Foi o Madison. 7 gols. Apenas 12 assistências. O Smodics. 5 gols. E 2 assistências. Tá vendo? A gente não tem um artilheiro matador na equipe. Mas tá todo mundo marcando gols. O Deleuze tem 4. Guter tem 4. Johnstone também tem 4. Mayor. Luke James tem 3. Murray tem 2. Wright e Slater. Tem um cada um. Tudo no meio campo pra frente. Na média aqui do campeonato, quem tá jogando bem é o Madison e o Johnstone. Olha só. As duas maiores médias do time na terceira divisão. No geral, provavelmente o Madison também é o nosso melhor atacante. O que tem melhor aproveitamento. Vamos dar uma olhada nas estatísticas aqui. Quantos gols tem? O Madison tem 12. Cara, não é muito gol na temporada não. Guthrie tem 10. Apesar de ter feito apenas 4 no campeonato, ele fez 6 na Copa Carabao. Colocou a gente na final. É isso aí Guthrie. É o que importa. Certo. Vamos lá. Avançar o calendário contra o Bristol Rovers. 1º de Março de 2019. Temos uma partida em casa. Nós temos que usar as reservas por conta da Copa. Bora lá. E tá aí. Time totalmente modificado para a partida. Bennett no gol. Capeca. Watchman White. Slater ali no meio campo. De Luzi. Só o Smodig está lá na frente. Ele que está como capitão para essa partida. Ele e Luke James lá no ataque. Vamos então receber o Bristol Rovers por mais uma rodada do campeonato. Caramba. Bristol Rovers que está em 5º lugar. Putz. Tem que usar o time em reserva contra um time que está lutando contra a gente ali no topo da tabela. Mas tudo pela final, pessoal. No próximo episódio, a final da Copa entre Coaster United e Crystal Palace. A Copa Carabao. Tá aí. A 4-3-3 do Bristol Rovers. Temos o Lockyer na zaga também indicado para vocês. Aí o zagueirão. Ellis Harrison no ataque. Camisa 9. Vamos buscar os 3 pontos contra o Bristol Rovers. Começou o jogo. Esse é o Lee. Dominou bem. Isso de novo para o Slater. Sobra de novo com o Lee. Sobra de novo com o Slater. E Lee de novo. Caramba. Pode acitar com ele. Esse é o Odeluzi. Tem espaço Odeluzi. Vamos lá. Olha o chute colocado. Smith defende. Bristol Rovers trocando passes no meio campo. Boa. Boa troca de passes aqui. Passe lá na frente para o Harrison. Bennett. Spawn. Manda para o escanteio. Uma boa troca ali mesmo de passes, cara. Envolveu a nossa equipe. E sobrou no ataque para o Harrison. Mais uma vez. Aparece a equipe visitante no ataque. Sinclair. Tem espaço para correr. Passe para o meio. Sercom devolveu para o Sinclair. Olha lá o chute. Bennett agarra. Vamos lá. Está trancado. Está fechada essa defesa. Vamos procurar rodar o elenco. O Atmogo está contundido. Lee. O Luke James tentou girar. Mas eu saí da marcação. Devolveu para o Lee. Olha só como está fechado o Bristol Rovers. Caramba. Slater. O Luke James. Agora sobra com o Smodics. Tem espaço para o chute. Locker se joga. Tira a zaga. Vamos lá. Vamos pensar. Tem a corrida do Luke James. Passe para ele. Dominou mal. Falta em cima dele. Imagina se ele faz um golaço de falta aqui. Partiu ali para a cobrança. Olha o chute. Smith defende espetacular. Cara. Ia no ângulo. Espetacular. No meio campo. O Smodics está fazendo espaço ali na frente. Wright está correndo tranquilamente. Smodics pediu ali. Recebeu. Chute cruzado. Smith pula e agarra. Wright. Tem o Odeluzzi lá no outro lado. Passa e foi para ele. Conseguiu toque de cabeça. Corre Odeluzzi. Agora sim Odeluzzi. Tem espaço. Smith saiu. Defendeu. Goleirão. Rapaz. Apita o juiz. Mais uma vez. Zero a zero. No placar. No intervalo da partida. Tivemos uns bons momentos no jogo. Pressionando. Mas o goleirão Smith. Cara. Caramba. Acho que eu vou arriscar. Vou deixar o Otmogo aqui por enquanto. Eu acho que eu troco na metade do segundo tempo. Vou ter que arriscar. Porque eu não quero cansar o Eastman. Saída deles com o Elis Harrison. Começou. Escapou da falta. Passou para o Odeluzzi. Muito forte. Odeluzzi conseguiu segurar. Cruzamento para trás. Tira Sinclair de cabeça. Boa Odeluzzi. Caramba. Odeluzzi está com fome. Olha aí. Smith. No meio do gol. Vem o Nichols. Passe para o meio e para o Harrison. Tem a corrida aqui. O White está na marcação. Conseguiu tirar. Passe do James foi para o White. O Odeluzzi aqui. Passe foi para ele. Olha o Luke James correndo no meio. Belo passe. Vamos lá Luke James. Capricha. É você contra o Smith. É você contra o Smith. Goool. Os do concha ST. Luke James. Agora sim Luke James. 1 a 0. Venci o goleiro Smith. Caramba. Está aí cara. Belo passe do Odeluzzi. Ele contra o goleiro. Chuta forte. 1 a 0. Boa Luke James. Está precisando fazer gols cara. Para elevar a sua moral. White toma do Nichols. Nichols pegou de novo. Bola está com Bristol Rovers. Esse é o Clark. Nossa o meio campo está bem postado. Tentando roubar a bola aqui. No meio campo. Isso mesmo. Capecua. Passei errado. Caramba. Ellis Harrison. Bate mão da marcação. Mesmo machucado o cara está na garra. Olha aí o chute. Trave do lado de fora. Esse é o Harrison. Tentando drible para cima do White. Brown. Cruzamento feito para a entrada da área. James se babacou. Sobrou com o Ellis Harrison. O que eu fiz cara? O que eu fiz nessa defesa? Está aí o gol do Bristol Rovers. O gol de empate. O que eu fiz ali? Eu não entendi. Eu dominei errado. Harrison ganhou no corpo. Tirou do goleiro Bennett e empatou. Caramba. Um a um. Besteira. Conseguiu o passe. Conseguiu a abertura. Agora sim. Interceptou o Wright. Corre. Corre que tem um do James. São dois contra dois. Vou ter que chamar apoio aqui. Wright. Para o Slater. Olha aí. Olha aí. Olha o Smodics saindo. Conseguiu o passe para o Smodics. É gol. Gol sim. Não foi impedimento. Gol. Do Conchester. Gol dele. Camisa 10 que resolve. Olha a troca de passes. O toque na medida. Eu achei que estava impedido. E aí o Smodics escolheu o canto. E fez dois a um. Caramba. Reação imediata. O time estava dormindo. Sofrendo pressão. Depois que fez o primeiro gol. A equipe parou. Olha aí o cruzamento. Tira James dali. Completa look. Isto. Agora com o Smodics. Manteve a posse. E acabou a partida. Três pontos conquistados. No sufoco. No finalzinho. Caramba. De novo. O time estava dormindo. Na segunda etapa. Sofremos um empate. E aí. Acordamos. E aí marcamos o gol da vitória. Que finalzinho emocionante. Peter Lee. O jogador da partida. Com a nota 9. O Smodics também tirou 9. É isso aí time. Mais três pontos conquistados. Vamos com moral. Para a final. Jogador contundido. Dois meses. O Atmogo está de fora. Dedo do pé. Quebrado. Caramba. Bom trabalho com a nossa base. Estamos empolgados com o progresso da nossa base. Esperávamos desenvolver jogadores. Daria eles tempo de jogo no time principal. E você atingir o objetivo. É. Beleza. Diretoria está falando. Então fechou. E aí no próximo episódio. A gente faz a coletiva. Para a partida. Para a final. A chance de erguer a taça. Meus amigos. Da Copa Carabao. Vamos ver a tabela do campeonato. Como é que ficou. Cochester United. Com uma rodada a mais. A mais do que o Bradford City. Tem 66 pontos. Estamos com 8. A frente do vice-líder. Claro né. Se eles vencerem. A distância cai para 5 novamente. Scantorpe tem 55 pontos. Luton tem 53. Bristol Rovers tem 52. Estacionou. Uma excelente vitória. Nossa hein. Esqueci. Eles estão lutando na parte de cima da tabela. O Wigan tem 51. Está afunilando. Está tomando forma. O final do campeonato. E lá embaixo. Está Blackpool em último. Wimbledon. Knott's County. E Rochdale. Permanecem os 4. Nas últimas posições do campeonato. E é isso aí pessoal. Agora. É concentração total. É descanso total. Para a partida contra o Crystal Palace. Chegamos na final da Copa Carabao. Vamos lá. Sempre na garra. Sempre com força. Sempre acreditando até o final. Que a gente consegue. Esse é o Coachster. No rumo à Elite. Obrigado pela sua torcida. Eu vejo vocês na final. Valeu.